Volta o Douglas Fernandes aqui, olha só aí pessoal, briga entre amigos acaba em quase morte. Douglas Fernandes conta pra gente. O Branquinho, essa tentativa de homicídio aconteceu pouco antes do nosso programa começar e como o estado de saúde da vítima é considerado muito grave, a polícia ainda não conseguiu identificá-la e também não sabe o motivo dessa discussão. O que eles sabem é que vítima e autor são amigos e agora a polícia está tentando localizar este rapaz ali na região do distrito de Interlândia, que pertence a Anápolis, que fica às margens da BR-153. A informação que a gente tem agora da polícia é que uma força-tarefa foi feita ali na região na tentativa de encontrar o autor dessa tentativa de homicídio. Este rapaz, segundo informações, foi atendido pelo SAMU, levado para o Hospital de Urgências de Anápolis e o estado de saúde dele é considerado grave, mas a polícia ainda não conseguiu saber as circunstâncias, o motivo e quem seria essa vítima neste momento internada no hospital. Douglas, Interlândia, se eu não me engano, você conhece bem também a região lá de Anápolis, foi onde teve também aquele crime onde sobrinho e irmão mataram um outro irmão, o sobrinho matou o tio, não foi? Exatamente, foi nesse local mesmo, naquele aglomerado de terras que eles estavam disputando ali, quem seria o dono depois da herança, exatamente, é isso mesmo. Esse crime aconteceu agora há pouco aí, né, então a gente, por enquanto, é uma tentativa, tomara que fique só na tentativa, né, que essa vítima não morra, mas já se sabe aí a idade dela? Não, a polícia, como ele não estava contendo o documento, a polícia não tem informações preliminares, né, de quem seria essa vítima, eles sabem das características do autor e neste momento eles estão vasculhando ali a região de Interlândia na tentativa de localizá-lo, porque segundo a informação, depois que ele esfaqueou a vítima no pescoço, ele fugiu ali na direção de uma região de Matas, então a polícia está concentrando as buscas nesta região. Olha só, teria sido ali uma discussão banal, discussão mesmo, besteira, bate-boca, e aí, olha só, tentativa de homicídio. Me dá imagens lá da aglomeração, o pessoal lá em Interlândia, distrito de Interlândia, cidade de Anápolis, alô, alô, meus amigos da CPE, Anápolis, companhia de policiamento especializado aí em Anápolis, que também pega bandido, que é uma beleza. Atenção, atenção, o pessoal já deve estar no encalço desse suspeito aí, e vamos ver se aqui, ainda no Cidade Alerta, a gente consegue mostrar e trazer aqui que ele foi pego, e que essa vítima aí não morra, que permaneça vivo. Valeu, Douglas Hernandes, muito obrigado pelas informações, meu irmão. Um abraço. Valeu.